É o maior escândalo da história do judiciário que está acontecendo. E o quanto será que a corrupção está espalhada na justiça? Eu fico surpreso porque a imprensa brasileira está falando pouco, muito pouco disso. É um esquema gigantesco de venda de sentenças, tanto por desembargadores quanto em gabinetes de ministros do STJ, que foi descoberto pela Polícia Federal. Esse caso é um dos maiores escândalos da culpa do poder judiciário da história. Mas a gente não está vendo lá a Daniela Lima balançando na frente da TV para mostrar essa imagem aqui que vocês vão ver agora. Mostra aí, produção. Olha aí, pessoal. Essa imagem é a imagem da apreensão feita pela Polícia Federal de quase 3 mil, milhões de reais na casa de um desembargador do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Um desembargador que tem 40 anos de magistratura. Quem é que estava com essa montanha de dinheiro aí, Deltan? Era o desembargador Júlio Roberto Sequeira Cardoso, que se aposentou nesse ano do TJMS, Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Com certeza, essa grana toda, pessoal, ele conseguiu com muito trabalho, suor, né? Muito esforço nesses 40 anos de magistratura, não é mesmo? E aí, não sei por que ele guarda no colchão. Afinal de contas, esse valor investido aí em qualquer banco, qualquer banco que você invista 3 milhões, você consegue 1%, você ia conseguir 30 mil reais rendendo por mês. Ele tinha em casa só por alguma, sei lá, vontade de ter dinheiro em casa, embaixo do colchão. Mas por que ele foi preso? Fica aqui comigo que eu vou explicar para você e no final eu vou contar para você como que esse caso envolve não só desembargadores, mas também em gabinetes de ministros do STJ de Brasília. Essa dinheirama toda que você viu, gente, foi apreendida pela polícia ontem na deflagração da Operação Última Rátio, que investiga um esquema de venda de sentenças judiciais. Tudo começou porque um advogado foi assassinado lá em Mato Grosso do Sul e na investigação desse homicídio, a polícia extraiu do celular dele várias conversas, mensagens dele negociando sentenças. Para vocês terem ideia, tem mensagens de que esse advogado se gaba lá de antecipar decisões de ministros do STJ, já que ele recebia das assessorias dos ministros os rascunhos das decisões que ele oferecia e vendia para as partes dos processos. E em um caso, ele chega a comemorar que quando saiu a decisão, até a vírgula era igual ao rascunho que ele tinha recebido e oferecido para a parte. Nesse esquema, decisões judiciais e ministros do STJ eram negociados por valores que iam até 500 mil reais, talvez mais. Além da apreensão dos 3 milhões, o STJ, que autorizou a operação, mandou afastar 5 desembargadores do Tribunal de Justiça por 180 dias, inclusive o presidente do tribunal. Para vocês terem uma ideia de até onde chega esse esquema. Gente, para um pouco agora e pensa aí. Isso está acontecendo, pelo menos, no Tribunal de Justiça do Estado, Mato Grosso do Sul. Aí sabe o que aconteceu também lá no Tribunal de Justiça da Bahia, na Operação Faroeste, e a gente tem 27 unidades da federação, todas com seus tribunais de justiça estaduais. Será que essa corrupção desenfreada não acontece em todos esses tribunais? Será que são só esses dois que são as maçãs podres do cesto? É improvável, certo? Mas calma que fica pior. Tem um detalhe aqui que vai te deixar de queixo caído. Agora, adivinha como que esses desembargadores faziam para receber a propina desse esquema de venda das sentenças, segundo as investigações da Polícia Federal? Sabe como que o dinheiro era pago para disfarçar? Adivinha? Eles usavam escritórios de advocacia dos filhos, que atuavam como operadores dos pais no esquema. Isso foi, quem mostrou, foi uma matéria do jornal Metrópolis. É! Pois é, quem dizia que os desembargadores usavam os escritórios de advocacia dos próprios filhos e parentes para receber propina e lavar dinheiro? Quem diria, hein? E olhem só isso, uma das investigadas é a Camila Cavalcante Bassos, que é filha do desembargador Alexandre Aguiar Bassos. Mas você sabe quem que é a Camila? Ah, ela não é só filha do desembargador, não. A Camila é simplesmente vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Vice-presidente da OAB. Somente isso. E agora tudo faz sentido, não faz? É por essas e outras que a OAB não faz nada do que deveria fazer em relação aos abusos do STF e do ministro Alexandre Moraes. Os interesses são muito grandes, você consegue ver agora? Isso dá uma ideia do quanto que a corrupção está espalhada no judiciário, no sistema de justiça. E eu quero encerrar essa parte do meu comentário dizendo o seguinte, vocês sabem quem mais é ministro que tem parente advogado? Gilmar Mendes, o Supremo, é casado com a Guilmar Mendes, advogada do escritório Sérgio Bermudes. Dias Toffoli é casado com a Roberta Rangel, que já foi advogada dos irmãos Batista e da JTF, que Toffoli beneficiou suspendendo a multa de 10 bilhões do acordo de leniência. A Roberta Rangel e o seu escritório ainda foram contratados pelo humilde valor de R$ 120 mil por mês para prestar assistência jurídica para a entidade que vai levar a internet 5G para escolas públicas. O ministro Alexandre Moraes é casado com a advogada Viviane Barsi de Moraes e o filho de Moraes, o Alexandre Barsi, é pivô da confusão do aeroporto de Roma e também é advogado. O ministro Cristiano Zanin é casado com a Valesca Martins, que também é advogada. E no ano passado, o Supremo decidiu que juízes podem sim julgar a ação em que a parte é defendida por escritório do parente, desde que não seja o próprio parente o advogado da causa. Está tudo em casa, não é mesmo? É claro que não dá para afirmar sem provas de que alguma dessas pessoas que eu mencionei está praticando corrupção. Mas você concorda que se criou um ambiente de promiscuidade que permite a corrupção disfarçada de pagamentos de honorários e que, caso se suspeite de algo, vai ser muito difícil provar que não eram realmente honorários os valores recebidos, já que não tem como aferir objetivamente o valor desse tipo de serviço dos honorários? Mas não para por aí, gente. Lembra que a investigação atingiu não só os tribunais estaduais, mas também a STJ de Brasília, o segundo mais importante tribunal brasileiro. E aí, lá no STJ, é que o negócio fica feio. Aí é que quase não vemos nada na imprensa contando para os brasileiros que o ministro Luiz Felipe Salomão, aquele mesmo que virou algoz da Lava Jato lá no CNJ, promovendo uma caça às bruxas contra os juízes que atuaram na operação, como a Gabriela Hart, como o Sérgio Moro. E esse, Salomão, ele foi citado nessas conversas do celular do advogado, assassinado como alguém que poderia ser pago para vender sentenças. E ele tratou logo de absolver ele mesmo, dizendo nos autos, ele dizendo dele mesmo, que não tinha nada de errado no caso da menção a ele, como se não existisse impedimento para ele julgar ele mesmo. E cadê a imprensa que repercute todas as narrativas dos ministros da cúpula do judiciário contra a Lava Jato? Cadê a Daniela Lima? Cadê a Globo News? Vocês não vão fiscalizar, não vão questionar, não vão criticar isso? Gente, a investigação achou até mesmo o ministro da STJ sendo receptor final do pagamento de um lobista. Um relatório do COAF, que é o órgão que monitora a lavagem de dinheiro, operações suspeitas financeiras, detectou que um lobista enviou repasses para um intermediário, que depois enviou os valores para um ministro da STJ, o ministro Paulo Moura Ribeiro, o que está sendo objeto de investigação agora. Mas, mais uma vez, sem apontar o dedo para ninguém que não foi condenado em última instância, existem evidências de que tem sim corrupção no TJ do Mato Grosso do Sul, tem sim corrupção no TJ da Paia, tem corrupção em gabinetes de ministros do STJ, para dizer o mínimo, já que a gente não pode dizer sem ter uma condenação definitiva sobre nenhum ministro, e aí, na Lava Jato, teve ainda a delação contra ministros do TCU, do STJ, do STF, que foram enterradas lá em cima pela própria STF. Eu acredito que a maioria dos juízes da primeira instância são honestos, a imensa maioria da primeira instância. Contudo, conforme você sobe nos degraus do judiciário e se aumenta a influência política, as nomeações políticas, nós vamos vendo a deterioração do sistema. Nós estamos diante, talvez, do maior escândalo da história do judiciário, que se não tiver escrutínio público, se não tiver atenção de imprensa, se não tiver cobrança, e por isso que eu estou batendo tanto nessa tecla de imprensa, seja não ficar em cima, não vai ter outro final, se não a suspensão da investigação, a destruição das provas, e ainda vão querer punir os policiais, procuradores e juízes do caso. Como fizeram na Lava Jato? Vamos deixar a impunidade dos corruptos chegar também no judiciário? Chegar também nas pessoas investigadas no judiciário? Não, se depender de mim, não. E você? Me conta aí nos seus comentários. E nos ajuda com isso a impulsionar esse vídeo, curtindo, seguindo aqui o canal, deixando comentário, para que a voz da nossa indignação conjunta chegue mais longe. Transcrição e Legendas Pedro Negri